Envolvida numa dívida que parece não ter fim, estádio passando por processo de leilão, equipe rebaixada para a Série D do Campeonato Brasileiro e atualmente na Série A2 do Campeonato Paulista, a portuguesa tenta ressurgir das cinzas e elegeu na semana passada o radialista Alexandre Barros para presidente. Numa entrevista exclusiva ao novo homem forte da Lusa, falou ao repórter Adriano Dolfi sobre as dificuldades e os desafios que vai encontrar nos próximos três anos de gestão. O novo presidente da portuguesa nos atendeu para uma entrevista exclusiva. Jogaram a portuguesa na lata do lixo, na quarta divisão? Administrar um clube desse tamanho não é para qualquer um. Cabe à justiça, cabe ao Ministério Público rever, cabe ao GAECO rever. Por que arquivaram o processo? Presidente, qual a real situação hoje da portuguesa? A portuguesa não consegue honrar nenhum compromisso. Aqui atrás tem um menino que está trabalhando aqui há quatro meses de graça. Aí fora na praça, a mesma coisa. São os funcionários que não recebem. E ainda acreditam que pode haver mudanças na portuguesa. Então por que isso? A portuguesa tem todas as suas receitas, 100% das receitas, bloqueadas pela Justiça do Trabalho, pela Vara 59. A portuguesa está asfixiada, a portuguesa está sendo morta, está sendo estrangulada. Daqui a pouco cai a guilhotina na cabeça da portuguesa. Porque uma vara decidiu que tem que bloquear todas as arrecadações da portuguesa em 100%. A solução para reerguer o clube neste momento, inicialmente está em receber a ajuda de outros clubes e de torcedores. O único clube que se colocou à disposição foi o Esporte Recife. Através de uma eleição que vai acontecer dia 17 lá. E que se o candidato à presidência ganhar a eleição, e ele é um amigo que eu tenho, ele vai e disse já na conversa que nós tivemos, até nos parabéns pela minha conquista, ele falou, Alexandre, pode contar com o Esporte, que alguns jogadores aqui não devam ficar, e a gente pode negociar uma possibilidade de te emprestar isso. Com poucos jogadores no elenco, o novo presidente já tem um nome para a diretoria de futebol. O Leão, eu conversei com ele quinta-feira, e marcamos para sexta-feira agora estarmos juntos. Por isso que eu disse, a definição pode acontecer na sexta-feira do nome do novo treinador. Só que o Leão, eu não penso nele como treinador. Eu penso nele como um diretor executivo de futebol, um manager, alguém que vem para organizar o departamento de futebol. E eu conheço o Leão, já trabalhei com ele aqui na portuguesa, eu como setorista, ele como técnico, é um cara que tem um total respeito. Mas a conversa com ele foi boa, preliminarmente. Vamos conversar na sexta-feira. Preocupa o senhor o fato do Canindé ser leiloado novamente em 2017, e como avalia a possibilidade de um empreendimento imobiliário aqui no Canindé e uma nova arena? O leilão não aconteceu porque ninguém vai comprar parte de um terreno que a outra parte está na prefeitura. E isso eu tenho que dar os parabéns ao doutor Oswaldo Teixeira Duarte, que ele nunca imaginou que a parte da portuguesa poderia ir a leilão. Mas ele sempre se preocupou com o comandato. E ele construiu o estádio no meio dos dois terrenos. Ou seja, se alguém comprar a área da portuguesa, a área da prefeitura ainda é da portuguesa por comandar. E dentro da área da prefeitura está praticamente metade do estádio. Eu como detentor do estádio da área da prefeitura, eu vou entrar na justiça que eu quero ser arrendatário da outra parte dessa área. O cara não pode destruir o meu estádio no meio. Porque o leilão não é o estádio inteiro, é parte do estádio, que é a parte da área. Ninguém compra desta forma. Se fosse fácil, apareceria sim alguém no leilão e compraria. Pode acontecer um leilão em fevereiro que eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Juntamente com as pessoas do clube, com os órgãos do clube, e com advogados em cima disso. Para que esse leilão seja suspenso, para que seja paralisado o processo da Gislaine Nunes, para que nós possamos caminhar a portuguesa. E eu vou dar só até aqui um alento. A própria Gislaine está já na vontade de conversar, porque ela foi frustrada achando que alguém compraria no leilão. E qual a opinião do senhor a respeito do rebaixamento e do caso Everton? Eu acho que nós temos que descobrir todos os detalhes. Mas isso não cabe mais à portuguesa. A portuguesa fez a parte dela, é isso que ninguém fala. A portuguesa, dentro do seu conselho deliberativo, em prazo de seis meses, eliminou o presidente Manuel da Conceição Ferreira por erro administrativo. Foi o que nós conseguimos investigar aqui dentro, de que ele, administrativamente, não podia ter deixado o Everton atuar. Então cabe à justiça, cabe ao Ministério Público rever, cabe ao GAECO rever, por que arquivaram o processo? Por quê? É essa a dúvida. Então não cabe à portuguesa mais, cabe ao Ministério Público. São eles que são investigadores, são eles que são membros investigativos. São eles que conseguem ver se alguém recebeu ou não, se houve a possível venda ou não. Em algum momento você temeu ou ainda teme que a portuguesa possa acabar? A portuguesa enverga, mas não quebra. É o que eu penso. Ela não vai acabar. O meu objetivo é fazer com que seja montado um projeto de profissionalização, eu tenho três anos de mandato, e que o meu sucessor possa dar continuidade que a portuguesa já tenha subido degraus para buscar o melhor lugar que é dela na primeira divisão. Essa curva vai mudar. Ela não vai ficar caindo, ela vai começar a subir. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque um cara que está há 28 anos na beira do gramado, vendo futebol, fazendo todos os jogos possíveis e imaginários, ele tem que conhecer um pouquinho de bola, né? Porque senão não dava para estar enganando tanto tempo. O que fizeram com a portuguesa, achei que até hoje eu não me conformo o que fizeram com o clube como a portuguesa, que já teve. Denner, Ricardo Oliveira, Zé Roberto, Zé Maria. Só para citar alguns nomes, eu posso dar mais uma lista de 20 jogadores que foram destaque no cenário futebol brasileiro, e que foram vendidos por um alto valor desde 90 para cá. E o que fizeram com a portuguesa? E aí essa história também do rebaixamento, da escalação do Everton, até hoje também não entendo o arquivamento, mas aqui no país, né? Quer dizer, aquela história, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então alguém tem algum amigo e deu tudo certo. Olha, é o seguinte, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas eu acredito, eu creio piamente, depois de ter conversado com alguns conselheiros da portuguesa, que a portuguesa vai se erguer. E reerguer-se, né? Ela acho que nunca caiu, para dizer a verdade. O que há é um desencontro, um desacordo, uma desavença de uma das nossas colônias mais ricas do Brasil, que é a colônia portuguesa. Aliás, outro dia eu estava conversando com o Chico Bacalhau, no nome de uma padaria perto da minha casa, o grande Chico Bacalhau, um grande abraço a ele que está vendo o programa agora, com certeza que ele não perde esse programa. Ele gosta muito de você, viu? Eu não sei o que ele vê em você, mas gosta de você. Acha a Michelle linda, mas a mulher dela não pode saber, viu? Ah, que bom, né? Eu tenho ciúme. É o seguinte, olha que coisa engraçada, A portuguesa planeja construir uma arena, no lugar do Canindé, uma arena para 20 mil pessoas e alugar, boa parte, junto com essa arena, uma construção ou grudada na arena ou paralela à arena, um prédio onde serão alugadas salas para uso comercial. Esse é o plano do futuro do Canindé. Está tudo planejado, já tem arquiteto trabalhando, já tem... E a colônia vai reguer de novo a portuguesa. E esse rapaz, o alemão, eu chamo ele de alemão, porque eu conheço ele desde há muito tempo, né? É radialista, jornalista, né? Está lá na portuguesa há muitos anos. O grande alemão, boa sorte para você, encabece mesmo esse movimento, são três anos que, sem dúvida nenhuma, você, alemão, vai fazer a história com a sua nova equipe, muito forte, tendo o seu lado. Eu acredito, sim, que a portuguesa vai se reerguer. E eu vou dizer uma coisa para você, hein? Não sei, não, vai ter time alugando a portuguesa para jogar, porque a arena é bonita, hein? Ô, raios! É bonita a arena. Mas para dar conta dessas pendências financeiras, a gente foi muito trabalho. O que gosta de passar de museu, o que passou, passou. Agora vamos reerguer o presente. Vamos reerguer esse negócio. Vamos derrubar tudo isso aí e fazer uma coisa nova. Ué, o Palmeiras não fez isso? É, acabou. Com que dinheiro? Ué, com que dinheiro? Tem que ganhar um parceiro igual o Palmeiras. Porque se o Palmeiras arrumou a arena da Bruton, por que a portuguesa não pode arrumar também? Ué, qual é o problema? Tem 500 mil empresários portugueses que mexem com construção. A maioria deles, eles estão querendo dizer que, sabe, é mármore. A economia não está numa fase boa agora, né? A construção é, mas eles mexem, ué. Tem gente desonesta, mas tem gente honesta. Não, sim. É que não banca campanha política. Uma coisa é para você bancar campanha política, outra coisa é para você construir um estádio. É um negócio. Isso sim. O que está errado é transformar política em negócio. Aí não. Então, vamos lá.